Porque meu sonho era ser bailarino. Sério? Meu sonho, mas eu venho de uma geração onde algumas coisas eram... Se eu fosse, eu estudasse balé na idade que eu queria estudar, eu ia estar preso em todas umas questões. Porque quem estuda balé é menina. Isso é uma loucura. Eu com a cabeça que eu tenho hoje, ou com a cabeça que eu... Se o Calu amanhã quiser ser bailarino, eu falo, meu filho, vá, viva. Seja o que você quiser. Isso talvez tenha me atrapalhado um pouco. Mas aí eu falei que é uma loucura você querer transferir um sonho seu para o teu filho, que a chance de você se frustrar é gigante. Eu consegui equilibrar, porque como eu já era ator, aquilo meio que... Mas imagina se eu vivo em função de um dia querer ter sido bailarino e não conseguir. E minha filha também não. A Luísa começou um ano, dois, no terceiro ela falou, pai, deixa eu te falar, eu não sou isso aí, pai. Eu, porra, Luísa, não faz isso comigo não. A minha mãe me botou no balé, eu fiz oito anos de balé, mas eu não gostava, eu ia ali na... Ela amava ginástica rítmica. Luísa fez e fazia bem. Mas Luísa também sempre foi... Fazia, ia na apresentação. É, ia, Thalita, estava apresentação dispersa pra caramba. Eu falei, Luísa, você não está... Nem aí, nem aí. Nem aí, ela não estava levando a série, está certa, né? Ela hoje sonha em ser médica, ela ama dermatologia. Fala, seria maravilhoso, né? A primeira médica da família. Eu fico pensando nessas coisas, sabe, Thalita? Pra você ver, não adianta você sonhar por ela. E ela vai num negócio totalmente aleatório. Totalmente aleatóriaço, aleatóriaço. Eu ia querendo que ela fosse pra lá, ela meteu um 360 e veio na contramão. Mas é isso, a maravilha é dela ser exatamente o que ela quiser ser. E ela está na época de estudar e decidir, né? Decidir, exatamente isso. Mas sem pressão também. Eu acho que a gente também é de uma geração que tinha que ser, já decidiu o que queria ser. Por isso a gente vê um monte de gente aí com 30 e poucos, 40 e poucos anos, 50. Um monte. Frustradíssimos. Um monte. Ah, mas eu fiz, por que você fez direito? Porque meu pai já tinha um escritório. Tá, mas o cara queria ser alpinista, pô. Boa tarde. E a frente. Obrigado.